Deixa eu mostrar pra vocês o modelo que eu tô fazendo agora, essa aqui é a parte do folem, que é de punhar ao redor da bolsa aqui, aqui na frente vai ter um zíper, e atrás aqui é as costas, aí o modelinho de pega-mão aqui, e eu tô colocando agora o viés aqui do lado aqui, pra não ficar aparecendo a costura, que depois é o viés. Vai ficar bem bonitinha a bolsa, esse modelinho aqui, que é aquele modelinho que a gente carrega, tipo uma bolsinha redondinha aqui, que tem um zíper do lado, que é bem bonito o modelo. Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem desse modelo que eu tô fazendo, é 300 peças que vai ser esse modelo aqui, o outro modelo que eu fiz, eu já mostrei pra vocês, era bem diferente, era tipo mochila escolar, e esse modelinho aqui, aqui do ladinho dele vai ter uma pecinha com zíper, a hora que eu for fazer essa parte eu vou mostrar pra vocês, mas por enquanto eu tô fazendo esse aqui ainda. Essa pecinha aqui, a gente prega aqui embaixo, prega um tipo desse, desse aqui em cima da, dessa alça aqui, pra ficar reforçadinho, pra ficar durinho. Depois prega aqui, tipo, deixa eu ver se eu acho uma pecinha, que ó, essa pecinha aqui, a gente prega e faz tipo assim, isso daqui. Depois que estiver pronto, se a mulher não levar antes de eu lembrar de gravar, eu mostro pra vocês, tá bom? E aqui eu tô colocando o viés aqui, porque rende mais colocar no aparelho, tá? Então é isso, beijo e até um próximo vídeo. Ah, espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que já me acompanha, meu muito obrigado de coração mesmo. Tchau. Tchau.